Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia. Hoje para conversar um pouquinho sobre fé e cidadania, ou se preferir, fé e política. Bem, antes de discutir do que se trata esse vídeo, eu quero dizer o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo tem as formas em que você pode colaborar com o canal, financeiramente no caso, apoia-se, ou seja membro, chave pix, conta corrente e parcerias também estão na descrição. Temos parceria com a loja Vesta Esquerda, inclusive essa camisa maravilhosa aqui, se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo, e a parceria com o Cebo do Silva e a Agora Livraria. Os links estão aqui na descrição e você pode comprar com descontos, com frete grátis, enfim, várias vantagens para você. Uso o cupom Heresia10 para comprar na Vesta Esquerda e a Agora Livraria e o Cebo do Silva, sempre estão com promoções. Confira lá no perfil do Instagram da loja do Cebo. Enfim, para quem está vivendo no Brasil e não está dentro de uma caverna, está sabendo que a questão política partidária no Brasil tem levado ao longo dos últimos anos um acirramento complicadíssimo, infelizmente, inclusive tendo vítimas fatais por conta de debates eleitórios. Enfim, mas eu não vou discutir a origem disso, o porquê disso ou o futuro disso. Eu estou aqui para pedir a opinião, a sua opinião, sobre o que você acha da gente debater, numa ciclo de vídeos, numa série de vídeos, essa questão, essa temática da fé e da cidadania, ou se preferir, fé e política. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente, inclusive, obrigado pelo convite, eu estive na cidade de Morro do Chapéu para discutir justamente isso. E aí, nesse curso, foi um curso breve de um dia, eu fiz uma problematização sobre por que nós estamos trocando e abandonando a palavra política por outras palavras, como cidadania, nas nossas igrejas, a cidadania tem parecido mais tranquila, porque a política parece violenta, a política parece esvaziada a palavra, então nós estamos substituindo essa palavra. Primeiro, eu problematizei por que disso. Segundo momento, eu fui na Bíblia para a gente refletir junto sobre a ideia de fé e sobre a ideia de política a partir da Bíblia, até que ponto isso é importante, até que ponto não é importante, o que é que tem mais, além disso, nessa órbita aí, do nosso engajamento, da nossa atuação social como cristãos e cristãs. Depois eu discuti questões aí envolvendo a proposta católica de forma específica, né, mas nós poderíamos aprofundar para vídeos no YouTube e para outros segmentos, para além da questão católica. Enfim, eu acho que foi basicamente isso que nós conversamos ao longo do dia, mas eu acho que daria uma série de vídeos interessantes. E eu estou aqui para pedir a sua opinião sobre isso. O que é que você acha? Deixa uma curtida, deixa um dislike, deixa um comentário, enfim. Enfim, você acha que ainda tem espaço para a gente falar aqui nesse canal sobre fé e cidadania, sobre fé e política? Enfim, aguarde o seu posicionamento, aguarde o seu comentário, inclusive trazendo temas dentro dessa questão da política, da fé e da cidadania que você acharia interessante abordar na série de vídeos. No mais, siga acompanhando a gente no Instagram e por aqui no YouTube, então se inscreve para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E próxima semana temos live, com certeza. Valeu demais e até breve.